Música Alô criançada, o palhaço chegou Trazendo morte e porrada pra você e pro vovô Na Absurdolândia, não há amor Bem-vindos à Absurdolândia do terror Que porra é essa, irmão? Chamem a mudança e não os policiais Vai ficar criminalizando os movimentos sociais E as corrupções brutais defendidas contra oculência Onde falta inteligência, sobra violência Vai segurando poesia à sociedade Que torrimando sob a pandemia da insanidade Sou poeta na divisão de etnocídio Juventude na periferia tá sob genocídio Foda, moda, droga, massa de manobra Politicagem, mídia, rouba, cobra E ainda te esnova É na Absurdolândia do desamor Que Slã Resistência canta A Bozolândia do terror Projéteis voando, procurando homicídio Criança armada, criança e infanticídio Não acreditou o tio Então viu o moleque com a camisa do Brasil Segurando um fuzil É, irmão, chocante Não é Serra Leoa na África E não é por diamante Ensarecida, dona Aparecida Chorava, orava Pra sociedade corrompida Na cidade do Bang, Bang Explora o consumismo até Que arranque sangue É o globo da morte aqui, o planeta Terra Mais de 50 milhões de mortes na Segunda Guerra Se tiver sorte não será alvejada Ou alvejado Fique ligada Porque eu tô ligado Pra juventude que não se ilude Armaria em fogo, hein? Nem em Hollywood É a Bozolândia da Absurdolândia É a Bozolândia da Absurdolândia Que eu vou falar pra vocês Meu silêncio é a poesia em estado de gravidez